Eu gostaria de manifestar, no mínimo, aqui o meu estranhamento com uma notificação extrajudicial que foi recebida por três entidades muito sérias, defensoras dos nossos servidores da educação. A APAMPESP, que representa as professoras aposentadas do Estado de São Paulo, ao DEMO, que representa os diretores e diretoras da rede estadual, e o CPP, o Centro do Professorado Paulista. Essa notificação extrajudicial é da Santa Casa de Presidente Prudente. Ela me foi encaminhada pela presidente da APAMPESP, a professora Valneide, que me enviou. E eu fiquei chocado, porque é uma notificação extrajudicial solicitando a retirada de faixas da cidade de Presidente Prudente, de faixas, pedindo que haja um convênio entre o IANSP e a Santa Casa de Presidente Prudente. Daí o provedor, olha só, o provedor, esse senhor aqui, Itamar Alves de Oliveira, ele que assina essa notificação extrajudicial, pedindo a retirada das faixas. Eu não estou entendendo mais nada, porque as entidades estão se manifestando publicamente para que haja um convênio entre a Santa Casa de Presidente Prudente e o IANSP, não há agressão alguma. E o presidente, o provedor da Santa Casa, diz que não pode colocar as faixas da cidade, da APAMPESP, do CPP, Centro do Professorado Paulista, e da Udemo, que representa os diretores e diretoras de ensino. Porque a região lá está abandonada, senhores deputados e deputadas. Não tem convênio com o hospital naquela região de Presidente Prudente como um todo. A população está totalmente abandonada. Aliás, é uma situação de todo o Estado. Após a aprovação do PL 529, que aumentou o percentual de contribuição dos servidores com o IANSP, a situação piorou ainda mais, porque o Estado lavou as mãos. O Estado não está mais investindo nada no IANSP. E muitas santas casas não estão mais atendendo o IANSP, hospitais regionais, laboratórios, clínicas. Isso se generalizou em todo o Estado de São Paulo. E lá há uma luta, deputada Edna Macedo, para que haja um convênio do IANSP com a Santa Casa, para que a população de servidores seja atendida por um hospital, e eles querem o atendimento. Agora, eu achei muito estranho, porque como que um provedor de uma Santa Casa vai proibir, vai pedir a proibição de um movimento, pedindo que haja um convênio. Agora, logicamente que a culpa não é da Santa Casa, em nenhum momento a Santa Casa está sendo criticada. Governo do Estado, IANSP e Santa Casa. Autoridades, ouçam a nossa voz. É um clamor, é um apelo. Os servidores estão rogando para que haja um convênio. Estão chamando a atenção do governo estadual do IANSP e da Santa Casa, para que haja um acordo. Porque a Santa Casa de Presidente Prudente já fez convênio com o IANSP. Agora, não tem mais convênio, me parece, porque eu não sei o que aconteceu. Creio eu que o IANSP não paga corretamente o valor adequado das consultas desse convênio. É isso que vem acontecendo em várias regiões. Creio eu que o mesmo esteja acontecendo na Santa Casa de Presidente Prudente. Agora, eu acho um absurdo total. Quero repudiar aqui essa nota, essa notificação extrajudicial de um provedor, de uma Santa Casa, tentando implantar a lei da mordaça, a censura para as nossas entidades representativas do magistério, dos servidores da educação. Então, fica aqui o nosso total repúdio a essa notificação extrajudicial. Espero que isso aqui não tenha nenhum tipo de valor judicial e que nenhum juiz acate de eliminar para esse tipo de situação. E agora, o que eu recomendo ao provedor, Itamar Alves de Oliveira, que eu nem conheço, que ele faça gestões junto ao governo estadual, junto ao Iansp, junto aos deputados da região que moram lá, que dizem defender a cidade e os servidores, para que eles façam gestões no sentido de que haja um convênio entre a Santa Casa de Presidente Prudente e o Iansp. É disso que se trata, a manifestação e a faixa. Então, todo o nosso apoio, a luta da Pampesp, da Udemo, do CPP, da Paz e da POSP em defesa desse convênio na região. Porque o Iansp tem que atender os servidores em todo o Estado de São Paulo e o governo estadual tem que dar a sua contrapartida. Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Sra. Presidente.